Com seis pontos de avanço, o Porto de Sérgio Conceição recebe o Marítimo, uma equipa que está a crescer de rendimento nas últimas jornadas, bem treinada por Vasco Seabra. Para essa melhoria, está um tipo de futebol mais apoiado em toque de bola, em construção desde trás. Mantém, no entanto, uma segurança defensiva com Zainadino, um central muito forte e um trinco como Diogo Mendes, a equilibrar a equipa. Depois, eliminar a nível do passe o número 10, Beltrán, e no ataque ao golo, em diagonal, o perigo de Ráfico de Gitano. O Porto atravessa o seu melhor período nesta época, um núcleo forte dentro do meio campo. Não vai ter Uribe, mas Gruites pode garantir a segurança à frente da defesa. Depois, Vitinha na condição de bola, Fábio Vieira entre a faixa e o centro e no ataque ao golo mais criativo nas costas de ponta-lança pode aparecer Otávio. Tchau.